Fala galera, meu nome é Hugo, sou da equipe Asfalto Verde, mais uma vez podcast aqui com meu amigo Contra Mestre Pirão, Pirão, mais uma vez irmãozão, obrigado aí pela presença. Galera, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí, curtir, compartilhar, tô vendo que a galera tá afiada, tá visualizando, mas se inscreve também, valeu galera. E os capoeiristas aí, rodas e eventos, valeu galera, se inscreve lá no aplicativo Rodas e eventos que vocês vão saber tudo sobre o mundo da capoeiragem, valeu galera. Mais uma vez aqui, vou chamar meu amigo pessoal e professor Taurus pra seguir nessa entrevista, valeu.